Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Celebramos hoje o 30º Dia Mundial de Oração pelos Enfermos. Na sua mensagem, Papa Francisco nos lembra o quanto é relevante considerar que o doente é sempre mais importante que a sua doença, inspirando-nos misericórdia e compromisso solidário, incluindo escuta e proximidade, aliviando dores e ansiedades. Somos chamados a novas respostas, especialmente neste tempo de tantas dores e sofrimentos. A palavra de Deus, pensando nossa tarefa diária de a proclamar a todos e em todos os lugares, nos mostra o carinho cuidadoso de Deus para conosco e nos desperta para nosso sentido profundo e mais importante de filiação, consequentemente de irmandade entre nós. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidone e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, É fatá que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Amados e amadas de Deus, muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Lembram-nos as homilias de São Lourenço de Brindes e Presbítero. Deus viu tudo o que fizera e era muito bom. Também o Evangelho, narrando a obra da redenção e regeneração, diz, Ele fez bem todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, toda árvore boa produz bons frutos, uma árvore boa não pode dar maus frutos. E como o fogo só pode emitir calor, sendo impossível que produza frio, e o sol só irradia luz, não podendo provocar trevas, também Deus só pode fazer o bem. Sendo a bondade infinita, que é a própria luz, sol do imenso esplendor, fogo de calor sem limites. Ele fez e faz bem todas as coisas. Hoje devemos, pois, dizer com simplicidade, com aquela santa multidão, Ele faz bem e fez bem todas as coisas. Fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Mas essa multidão falará por inspiração do Espírito Santo, tal como a mula de Balaão. Na verdade, irmãos e irmãs, é o Espírito Santo que diz pela boca do povo, Ele fez bem todas as coisas. Isto é, Ele é o verdadeiro Deus, que faz bem todas as coisas, pois fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. O que só pode o poder divino, e só Ele é capaz de fazer. Mas de uma obra passa-se a todas as outras. Fez um milagre que só Deus pode fazer. Portanto, Ele é Deus, que fez bem todas as coisas. Fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Isto é, Ele é dotado de virtude e poder divinos. Pela força de sua graça amorosa, se realize em nós a obra de nossa redenção, a conquista de nossa inteireza física e moral, a graça da cura dos nossos enfermos. Oremos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada e irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.